Embrapa Clima Temperado, Associação Regional de Agricultores Agroecologistas da região sul e Associação Gaúcha Pró-Escolas Famílias Agrícolas foram as três entidades ligadas à metade sul agraciadas na sétima edição do Prêmio Folha Verde. O prêmio é uma iniciativa da Assembleia Legislativa Gaúcha que reconhece o trabalho de pessoas e instituições para o desenvolvimento do setor agropecuário estadual. Três entidades ligadas à metade sul do Rio Grande do Sul foram reconhecidas na sétima edição do Prêmio Folha Verde, no dia 4 de dezembro. Cada um procurando, a seu modo, fazer aquilo que é possível para ajudar no desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. A iniciativa é da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Estado. A Embrapa Clima Temperado ganhou pelo setor público agropecuário. É uma distinção muito grande que a gente gostaria de dividir com todos os nossos colegas embrapianos, colegas da Embrapa Clima Temperado e com as nossas instituições parceiras. Sem eles, nós não teríamos chegado até aqui e não teríamos esse reconhecimento. A Associação Regional de Agricultores Agroecologistas da região sul, a Arpa Sul, também levou o troféu na categoria Agricultura Ecológica. Tenho orgulho de ser agricultor ecológico. Para o agricultor e presidente da Arpa Sul, o reconhecimento é resultado da persistência para levar um alimento mais limpo ao consumidor. É um marco e uma honra também para nós recebermos esse prêmio. E também é um incentivo para a gente continuar por mais anos e anos trabalhando nesse formato de agricultura que veio revolucionar as nossas famílias. Hoje estou aqui como egresso... Com um discurso emocionante, o presidente da Associação Gaúcha Pró Escolas Famílias Agrícolas e egresso de uma dessas escolas recebeu o troféu em nome da entidade. Ele destacou a importância da educação voltada à realidade do campo para a permanência do jovem no meio rural. Também participaram dezenas de estudantes das quatro escolas do estado, uma delas sediada no município de Canguçu. Foram indicadas 98 entidades ou personalidades pelas contribuições ao desenvolvimento da agropecuária gaúcha. 12 levaram o prêmio. O troféu tem formato de folha de amoreira e representa a valorização permanente das entidades premiadas pelo Parlamento Gaúcho.